Empresários em Destaque, oferecimento Andressa Alonso Fotografia e Filmagem, Tônica, Consultoria e Treinamentos, Gênesis Formando Cabeças, Consultoria Mandala e Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, traz como entrevistada a fotógrafa Andressa Alonso. Andressa, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria. E uma imensa honra tê-la por aqui. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui. Antes de iniciarmos a nossa entrevista com a fotógrafa Andressa Alonso, nós vamos conhecer agora a palestra Futurabilidade e o Princípio Ativo das Mudanças com Irineu Toledo, que acontecerá no próximo dia 10 de outubro no Unisal Americana Campus Maria Auxiliadora. Futurabilidade, guarde essa palavra, é o seu jeito de conquistar um lugar no futuro. O futuro não é mais como era antigamente. Você espera muito do futuro? E o que o futuro pode esperar de você? A gente espera do mundo e o mundo espera de nós, diz o Lenine na música Paciência. Pois é, não adianta ter paciência. O futuro está acelerado. Essa é a mudança. O tempo está curto. Muita coisa mudando ao mesmo tempo. Exponencial o crescimento. Por isso, essa grande velocidade. Isso é conhecido hoje como quarta revolução ou revolução 4.0. Isso está mudando o nosso jeito de consumir. Isso está mudando o nosso jeito de viver. O nosso jeito de trabalhar. O nosso jeito de produzir e de vender. Isso está mudando a cara do mundo. E não tem como escapar disso. Revolução é assim. Você deve participar, estar dentro, porque senão você dança. É sobre isso que a gente vai refletir. Sobre quarta revolução. Revolução 4.0. Tendências. Como é que você vai para o futuro? Como é que a sua empresa vai para o futuro? E o convite está aí para você. Será no próximo dia 10 de outubro. Está aí as informações para você. Eu sou um convidado da Rádio Brasil, do portal SB Notícias, da TV SB Notícias. Eu sou Irineu Toledo, vou apresentar a palestra Futurabilidade, o princípio ativo das mudanças, o futuro que inspira e quero repetir com você sobre isso. Como é que você e a sua organização vão para o futuro? Como é que você vai viver uma vida satisfatória no futuro? E como é que você constrói o futuro a partir de hoje, a partir de agora? Porque o futuro não é mais como era antigamente. O futuro não está mais lá como na ficção, não sei quanto tempo na frente. Não, o futuro é agora. É o que você faz hoje. Vamos pensar sobre isso? Dia 10 de outubro, então, na Unissal. Espero você. Futurabilidade, o princípio ativo de tudo, com Irineu Toledo. Palestra no próximo dia 10 de outubro do Unissal, Campos Maria Auxiliadora. Voltamos aqui com a entrevista com a fotógrafa Andressa Alonso, que é uma grande alegria recebê-la aqui, Andressa. E eu quero começar aqui a nossa conversa tratando um pouco da sua carreira e da sua relação com a fotografia. E, nesse sentido, eu queria começar perguntando o que fez com que se concluísse nesse casamento belíssimo entre a Andressa Alonso e a fotografia. Quais elementos levaram a isso, Andressa? Bom, tudo começou em 2005, que eu me formei pela Unissal, a Publicidade e Propaganda, né? Comunicação Social com Habilitação e Publicidade e Propaganda. E aí eu tive dois anos de fotografia dentro da faculdade. E foi ali que começou a me chamar a atenção, me despertar para esse lado, porque a gente teve que desenvolver algumas fotos, né? Eram formadas agências, os grupos, né? Então, a gente já vivia a publicidade ali dentro do curso. E aí a minha foto, dentre todo o grupo, ela foi escolhida como a melhor dentre sete integrantes. E aí começou a me chamar a atenção. Eu falei, nossa, se ela foi escolhida, acho que eu levo jeito para a coisa, né? E foi aí que eu fui começando. E o primeiro trabalho que eu tive após me formar, aliás, depois eu trabalhei em outro local, mas aí eu entrei já para trabalhar em uma foto, em Americana. E aí que começou, né? Comecei a viver isso na prática, com o estúdio. Depois eu fui passando por sessões de foto de bebê, acompanhamento de bebê. Até que eu comecei com a área de eventos. E faz 12 anos que eu trabalho com fotografia. E quando eu comecei com eventos, aniversários, casamentos, foi aí que eu me encontrei realmente, né? Me apaixonei. O que eu mais gosto de fotografar é casamento. Ah, na verdade, assim, os momentos felizes, né? Das pessoas. Nesse sentido, Andressa, por exemplo, se eu te perguntasse o que a fotografia te ensinou ou o que ela te trouxe de mais importante para a sua vida, como que você descreveria isso? Nossa, são inúmeras coisas. Porque quando eu comecei a fotografar, vamos dizer assim, eu copiava, né? Eu copiava o que eu via, o que me ensinavam, né? Só que depois, participando de alguns workshops com fotógrafos renomados, eu comecei a ouvir falar que para desenvolver o próprio olhar fotográfico, antes nós deveríamos atingir o autoconhecimento. Então, foi a porta que me levou para essa nova jornada, né? A qual, na verdade, todos nós estamos nessa jornada, né? Só que algumas pessoas não têm essa consciência ainda, né? A vida, a nossa vida é um constante aprendizado, né? E eu comecei a buscar pelo autoconhecimento para modificar a minha fotografia. E aí eu vi o quantas coisas eu tinha a mudar primeiro no meu interior, para que depois isso, vamos dizer assim, resplandecesse na fotografia. Então, é um caminho aí que eu já estou nessa jornada de autoconhecimento há mais ou menos uns sete anos. Interessante. Você traz uma experiência da fotografia que os grandes teóricos, a Susan Sow, o Bartels, o Kossoy, eles, de alguma forma, eles trazem isso no seu arcabouço teórico. E eles dizem que o fotógrafo, ele fotografa, ele escolhe fotografar aquilo que, de alguma forma, ela esteja dentro dele, que, de alguma forma, movimenta o seu espírito. Pelo seu discurso, parece que é mais ou menos isso que aconteceu com você. Isso. A sua proximidade com o campo dos eventos e também até do newborn, é isso? Hoje em dia eu não trabalho mais com o newborn, né? Foi o meu início ali. Na verdade, quando eu fotografava bebês, não existia ainda essa moda, né? O newborn, bom, nem dá para dizer que é uma moda, porque realmente veio e ficou, né? Uma tendência aí que a gente olha aquelas fotos e acha linda, né? Todas aquelas produções que são feitas com os bebês. Mas foi, sim, o meu início, né? As fotos de bebês. E depois eu parti para mais esse lado do casamento, sessões de fotos de casais, de gestantes. E fale uma coisa. Em relação à questão dos vínculos de amizade, como é que isso procedeu no seu trabalho, Andressa? Você diz. Em relação às pessoas que você conheceu. Você já chegou a fazer, por exemplo, casamentos e depois fez o batizado do filho. A criação, né? O envolvimento desses vínculos no que diz respeito à questão da amizade. Isso aconteceu contigo? Sim. E como é que foi isso? É muito gratificante, né? Você perceber que automaticamente acaba se tornando a fotógrafa da família, né? Então, eu cheguei a fazer casamentos, depois sessões de fotos de gestantes, né? Do casal. Às vezes até mais de uma gestação, aniversário dos filhos. Então, é bem bacana. E quando a gente fala de referência na área da fotografia, quem você, por exemplo, citaria e por quê? Para você. Se for falar, assim, do início, para mim, é uma pessoa que se tornou uma grande referência e que marcou bastante a minha vida. Foi o fotógrafo Rafael Benevides. Ele é de Petrolina, Pernambuco. Porque foi o workshop dele que eu ouvi falar sobre o autoconhecimento. E ele é uma pessoa, assim, que é um exemplo de pessoa que se transformou através da fotografia. Porque ele trabalhava com... Ele fotografava casos policiais. E, de repente, despertou... Começou a ser convidado para fotografar eventos, casamentos. E foi aí que ele começou. E aí ele foi desenvolvendo o lado humano dele. E hoje ele tem livros escritos. Ele canta. É bem legal. Então, a fotografia, eu acredito que ela acaba levando as pessoas para esse outro nível, assim, né? De autoconhecimento. Até porque, pelo menos no meu caso, quando eu aprendi que, quando a gente fotografa uma pessoa, a gente pode registrar a essência dela, né? E para a gente conseguir isso, quando eu entendi que, para eu conseguir captar a essência do outro, primeiro eu preciso conhecer a minha, né? Então, a partir daí, tudo mudou. Aí a minha gratidão por ele é imensa e é eterna, né? Foi a partir do workshop dele que me despertou para esse caminho. O que significa, Andressa? Vejo que no seu discurso está muito presente a questão do autoconhecimento. O que isso significa para você? Eu acho muito importante, porque quando você se conhece, você sabe o que você tem a desenvolver, né? O que você tem de bom, já que pode ser potencializado. E, digamos, o que é ruim, que na verdade não é, porque todos nós temos o nosso lado sombra e o lado luz, né? O lado sombra é sentimentos, assim, raiva, medo, tristeza, né? Que são despertados, às vezes, por alguns gatilhos, né? Algumas situações que acontecem. E o lado luz, né? É quando você consegue ressignificar as situações, né? Da sua vida, os seus desafios. E modificar, né? Aquilo que, entre aspas, é ruim. Eu falo entre aspas porque tudo é para o nosso aprendizado. E a gente deve ser grato, porque nada é por acaso. Deus que permite também que essas coisas aconteçam para que a gente possa crescer, né? A gente está aqui para evoluir. Sempre. Agora, uma pergunta, talvez um tanto quanto complexa, mas eu gostaria de você falar sobre isso. Como transportar o autoconhecimento para as imagens, Andressa? Bom, eu penso que, assim, a partir do autoconhecimento, a gente pode captar, né? Perceber o outro, sabe? Perceber uma emoção, né? Então, hoje em dia, eu fico muito atenta, assim, às cenas. Eu até dou um toque, às vezes, para os casais. Quando dá tempo, né? Porque casamento tem aquele cronograma de cerimonial, aquela correria. Então, quando eu tenho um tempinho com a noiva, com o noivo, eu sempre falo para eles se olharem, né? E no momento que eles se olham, acontece, né? Você vê o amor no olhar, né? Então, é onde você acaba conseguindo captar essa essência dos sentimentos das pessoas. Estamos recebendo aqui duas manifestações. Silvia Cruz, parabéns, Andressa, pelo trabalho maravilhoso. E Andressa Domingos de Oliveira, xará, merece o reconhecimento como fotógrafa top. Obrigado pela audiência, Silvia. E Andressa, sua xará. Gratidão a vocês também, minhas queridas pessoas que eu conheço há bastante tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, falando de futuro da fotografia, o que você espera, Andressa? Eu espero cada vez mais, né? A minha busca é cada vez mais me desenvolver. E eu penso que, assim, não é perfeccionismo. É mais do que isso. Eu acho que a gente sempre pode evoluir cada vez mais, né? Então, que cada vez mais eu consiga mesmo captar a essência e, de certa forma, contribuir para as pessoas, né? E me diga uma coisa. Você, hoje, traz dentro de você alguma memória de alguma foto ou evento que você fez que ficou marcada e que, de alguma forma, mudou a sua vida, Andressa? Ou são vários também? Ah, são vários. Principalmente os casamentos, assim, que os noivos, principalmente homens, né? A gente vê que, antigamente, se dizia, né? Tinha aquela crença que homem não chora, né? E, hoje em dia, o que eu mais vejo tem acontecido o contrário. As noivas se seguram. Até porque, no salão, tem maquiadoras que falam, olha lá, não vai borrar a maquiagem. Cuidado com o choro. E os homens estão se revelando, assim, bem emotivos. Então, acontecem várias cenas bem legais aí, de muita emoção. Teve um casamento que, de repente, assim, o noivo surpreendeu a noiva com um colar, assim, um pingente com a inicial do nome deles. Ela não esperava. Já teve festas em que, do nada, entraram com o bolo, comemorando o aniversário, né? Ou até mesmo algum vídeo de depoimento, homenagem dos pais. Essas situações, assim, que são inesperadas, né? E ali acontece aquela emoção natural mesmo. E me fale uma coisa. Quando você se identifica com as fotografias de evento, e aí eu tô entendendo, na maior parte deles, casamento. Existe alguma razão, Andressa, na sua vida que o levou a isso? Talvez aquela coisa da menininha, né? Que brinca de boneca e que também sonha em um dia, né? Construir família e tudo mais, né? Talvez seja por isso. Eu me emociono bastante. É normal, às vezes, alguém me pegar chorando atrás da câmera, né? Emocionada com alguma cena. Trabalhando. Trabalhando. Porque você, de alguma forma, se envolve com o evento naquele momento. Isso. E também porque a gente acaba conhecendo as histórias, né? São aí, às vezes, de um a dois anos que eu vou acompanhando a história dos noivos, né? Toda a luta que eles fizeram ali, guardando o dinheiro pra poder fazer, realizar aquele sonho, né? Então, principalmente quando eu conheço bastante a história dos noivos e eu vejo tudo aquilo, né? Sendo concretizado naquele dia. Então, eu me emociono junto. Agora, me diga uma coisa. Quando você se emociona no evento, isso chega a atrapalhar? Ou, de repente, até isso passa a ajudar na execução do seu trabalho? Eu acredito que ajuda. É mesmo? É, sim. E é uma emoção que, claro, a gente tem que saber controlar pra não exagerar, né? Não perder ali o fio da meada, né? O foco no que tá fazendo, né? Então, eu percebo que ajuda, porque aí eu acabo criando coisas diferentes, a inspiração acontece ali, né? De forma natural. Que bacana. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que agora vai para um rápido intervalo e volta na sequência. A mais ouvida A que mais toca A sua rádio A gente toca notícia É só alegria A sua companheira O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade Em qualquer plataforma Rádio, é só ligar Uma campanha aberta Aos questionadores Aos que fazem a diferença em um mundo indiferente Aqueles que não ficam de braços cruzados Fazem acontecer Vão em busca de novas soluções e respostas São essas pessoas que nos inspiram a reinventar a nossa forma de ensinar Queremos os protagonistas Os empreendedores Os realizadores Queremos você que afirma Meu futuro, eu mesmo faço Vestibular Unisal Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira traz a fotógrafa Andressa Alonso Esse programa está sendo transmitido ao vivo Inclusive se você que nos acompanha nesse momento desejar alguma, enviar alguma pergunta para a nossa convidada Fique absolutamente à vontade Andressa, nesse segunda parte eu reservo para que a gente pense um pouquinho na existência do convidado Você já assistiu outras entrevistas e você já conhece como mais ou menos funciona aqui o nosso roteiro Então nesse sentido eu gostaria de lhe fazer uma pergunta Como que a Andressa Alonso conceitua, define a Andressa Alonso? Como é que você se vê? Eu me vejo como uma pessoa alegre, calma, tranquila Não fui assim, nem sempre foi assim Mais uma vez eu falo que o autoconhecimento, ele contribuiu para isso Porque eu era uma pessoa muitíssimo ansiosa Que a mão suava muito Jamais eu estaria assim Sentada aqui nessa cadeira Tranquila, sentada nessa cadeira Que inclusive é muito disputada Muito Aguardei bastante tempo Mas assim, conversando com essa tranquilidade diante de câmeras Nossa, eu não me imaginava fazendo isso Aliás, eu até teve uma entrevista de anos atrás que Nossa, totalmente diferente de hoje Dos sentimentos internos, assim Hoje eu estou super tranquila aqui Eu gosto quando a pessoa vem aqui compartilhar a sua experiência de vida A sua própria vida Porque não somente eu me enriqueço Mas também todas as pessoas terão acesso a esse conteúdo Depois, ou através da internet Ou também através da rádio Que nós reproduziremos esse conteúdo Pelas ondas da Rádio Brasil no próximo domingo Às nove e meia da manhã Porém, eu gostaria muito, Andressa Agora, nessa segunda parte Nós estamos discutindo um pouco da questão da sua vida Eu queria te trazer uma questão Que eu sempre trago aqui para os nossos convidados Que é uma fala do Steve Jobs Que ele fala que trocaria toda a tecnologia dele Para passar uma tarde com Sócrates E aí, nesse sentido, eu gostaria de saber Você trocaria a sua experiência de vida Para passar uma tarde com quem e por quê? Nossa, que pergunta Bom, se eu pudesse Talvez com Oxo Se ele estivesse entre nós Adoraria E por que, Andressa? Ele tem uma sabedoria Incrível Eu admiro muito pessoas que meditam Porque elas conseguem Viver o momento presente E até voltando um pouco No que você perguntou Agora há pouco É algo que eu venho buscando E venho fazendo na minha vida A gente tem que viver o aqui e agora Porque quando a gente está aqui Pensando no que vai fazer depois A gente não vive o agora O que está acontecendo agora E qual a garantia que a gente tem do depois? A gente não sabe até quando A gente está vivo E a gente tem essa mania De sempre deixar tudo para depois Então Falando no depois E falando também no futuro, Andressa O futuro, de alguma forma Que traz um certo temor? Não Eu penso que as escolhas de hoje Elas vão trazer o futuro Então a gente deve saber O que está plantando Se a gente fizer um bom plantio A gente também vai ter uma boa colheita No futuro Eu era muito ansiosa pelo futuro Mas hoje não Eu vejo que é isso É viver cada dia Procurar ser melhor a cada dia Uma filha melhor Uma profissional melhor Ser uma amiga melhor Uma companheira melhor Em todos os sentidos Deixa eu te perguntar uma coisa Quando nós tratamos da questão Do futuro E eu perguntei se de alguma forma Ele te traz temor Eu queria acrescentar essa questão Do conceito do futuro E trazer o conceito do passado Se você tivesse a oportunidade de voltar Você mudaria alguma coisa, Andressa Daquilo que você viveu? Eu acredito que talvez eu teria buscado antes Melhorar antes Porque eu acredito que talvez eu teria vivido De uma forma mais intensa Mas assim Até isso eu aprendi a aceitar A gente tem que aceitar a nossa história Do jeito em que veio Em gratidão a Deus E seguir É daqui pra frente O que foi Foi Superado Eu sei que você também Além de fotógrafo Também fez cursos de coach E enfim De alguma forma Se envolveu também nessa área E nesse sentido Eu queria saber Andressa Qual é o seu conceito De sucesso? Sucesso Eu vejo que É uma junção de tudo O sucesso Na verdade Ele está na jornada O que a gente vai fazendo Porque se a gente Só esperar Atingir Só quando eu tiver Uma mansão Só quando eu casar Tiver filhos Eu vou me considerar Uma pessoa de sucesso E aí? E se isso não acontecer? Então você não viveu Então eu penso que A gente tem que Cada pequena conquista Sabe? Já deve enxergar Como um sucesso O sucesso pra mim É a soma de pequenas coisas Que a gente vai fazendo No dia a dia A receita é celebrar Cada momento Cada pequena conquista Andressa? Isso Seria isso Sempre com gratidão Mesmo quando não sai Exatamente conforme A gente planejava Às vezes Sai muito melhor Porque Deus Ele sempre tem O melhor guardado Pra gente Falando em Deus Você é uma pessoa De fé? Sim O que significa A fé na sua vida Andressa? Eu acredito Que a gente Deve ter fé Sempre em tudo Não só a fé Não é só Esperar que Tudo vai cair do céu Não Ter fé Acreditar Só que também Ir fazendo a nossa parte As pequenas ações Que vão gerar o resultado Mas sempre acreditando Porque se a gente Não tiver fé Vai ficar fazendo as coisas Só no automático E aí não encontra o sentido Da existência Exato Falando em sentido Da existência Uma palavra Que a gente escuta Muito Especialmente no mundo Contemporâneo É a palavra Felicidade Eu queria saber Qual é esse conceito Para você Eu me considero Uma pessoa feliz Feliz Hoje Eu acho que Até se assemelha Um pouco com O que eu falei Sobre o sucesso Então as pessoas Acham que elas Vão ser felizes Se elas conseguirem Algo que Está no externo E na verdade A felicidade Está dentro de nós Então por isso Que é importante Essa busca Eu recomendo Para todas as pessoas Se autoconhecer Porque Conforme a pessoa Vai atingindo O autoconhecimento Ela vai curando Aquilo dentro dela Que Às vezes Ela nem sabe Que ela não precisa Carregar dentro dela Aquele peso Uma mágoa Um perdão Que ela deixou de dar E no momento Em que ela faz isso Ela já se sente feliz Aprender a ser feliz Consigo mesmo É importante Primeiro Consigo mesmo E através Dessa felicidade Com você mesmo Você consegue ser feliz Com todas as pessoas Ao seu redor Uma pergunta Andressa Que eu faço Para todos os convidados Que sentam nessa cadeira E vou fazer para você também E que de alguma forma Eu acho que É a pergunta Que eu acho Que todo convidado Espera que eu faça Queria saber de você Andressa Para você O que é a vida? A vida É um grande aprendizado E é um presente É um presente Que Deus nos deu E não dá para falar Só de vida E de Deus E não falar Dos nossos pais Que são as pessoas Que graças a eles Nós estamos aqui Então Quando a gente fala De vida A gente tem que lembrar Dessas pessoas Não importa Como foi A criação Mas ser grato Simplesmente Por estar aqui E você Conseguiu viver Nesse período Que você está sentado Nessa cadeira agora? Sim Foi bom Andressa? Valeu a pena Para você Aprender alguma coisa? Muito Maravilha Muito mesmo Andressa Você sabe que A gente sempre tem um Nossa Seres humanos Nós temos um problema Em relação ao tempo Que você entenda Muito mais rápido Do que a gente Espera que ele ande Então nesse sentido Eu gostaria muito Que você fizesse Aí as suas Considerações finais Em relação a esse Nosso rico papo Eu só tenho a agradecer Agradecer pela oportunidade De estar aqui E se eu puder Divulgar o meu trabalho Fique à vontade As redes sociais Então a página Do Face É Andressa Alonso Fotografia O Instagram também Perfil pessoal Andressa Alonso E também tem o meu WhatsApp Posso passar? Pode, claro É 19 992 95 5047 E eu estou à disposição Para registrar Os momentos felizes Das pessoas Para tornar isso Memórias, né? Isso Maravilha Andressa Alonso Obrigado mais uma vez Pela presença Saúde, paz Volte sempre para casa Agora sabe o caminho Para tomar um café E para a gente conversar um pouco Com certeza Eu agradeço o convite Maravilha Você acabou de assistir Mais uma edição Do programa Empresários em Destaque Fique atento Aos nossos canais Para receber Outros conteúdos Do mundo dos negócios Um forte abraço E até mais Tchau 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 Tchau